Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer Sou pássaro de fogo, que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante, coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você